Eu acho que não dá pra fazer isso aí que eu quero fazer não, mano. Coletor de gasolina não. A gente tá lutando pesado. Fala, manos! Aqui é o Lucas. E hoje, pra mais um episódio de Project Zomboid, estamos aqui com a Michonne Michonne, com 1 mês e 19 dias. E, manos, eu tava descarregando aqui o carro, do jeito que eu falei pra vocês. Só que alguém deu um tiro aqui pra cima. E aí, começou a lotar de zumbi aqui. E aí, vou matar eles aqui. E vou colocar o loot lá no carro. E eu acho que eu vou dormir aqui mesmo hoje, essa noite. E aí, amanhã a gente leva tudo lá pra prisão. Beleza! Então, bora lá! Já, deixa o seu like aí, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. E a gente tem que matar esse povo aqui. Ué, só veio uma? Achei que tinha mais. O cara deu um tiro pra lá pra cima ali, ó. Eu tava querendo também saber fazer o quê? Procurar mais galão de gasolina, mano. Galão de gasolina. Porque eu acho que só quatro é pouco. Então, a gente vai lá, leva as coisas, descarrega. E volta. Pra Rosewood pra procurar mais. Será que dá ruim de a gente ir agora, hein? Acho que não vai dar ruim não, né? Acho que não vai dar ruim não, véi. Vamos lá. Só descarrega lá e já era. Ah, eu ia ver se tinha lá na... Lá na oficina, né? Mas eu tô muito pesado. Depois a gente vê. Na volta a gente pensa. Tem zumbi pra caramba aqui, tá doidão? Tá doidão. Tinha que sair um dia também pra pegar só madeira aqui também, hein? E, mano, o Nice falou que... Perguntou se eu não ia limpar o outro pavilhão. Mas a gente já limpou tudo, véi. Não tenho o que limpar mais. Deixa eu só dar uma volta aqui, ó. Pra ver se eles abriram ali. Não. Beleza. Será que tem mais? Acho que não. Certo era a gente tampar ali, né, mano? Mas eu precisava de metalurgia. Aí a gente tampava aquele buraco que eu fiz ali pra nada. Aqui tem armário ainda. Vou deixar nos armários daqui. Pra não perder muito tempo. Como é nove e meia já, vou dormir logo aqui. E aí amanhã de manhã eu levanto e descarrego o carro. E aí a gente vai pra lá de novo. Vê como é que tá o girador aqui? Vai que desligou, né? Aparentemente tá suave. Tá de boa ainda. Acabou a água aqui, ó. Não chove faz tempo já, mano. Ah, eu tinha que tirar um negócio aqui. Esse leite. Cadê o leite podre? Porque depois dá pra fazer... Como é que fala? Remédio contra a praga. Na plantação. Aí eu só tenho uma semente aqui, ó. De morango. Vou levar essas balas de 12 aqui. Que tinha aqui. Em algum lugar. Ah lá, 104 balas. Se o zumbi me irritar, eu meto bala neles. Dormi aqui logo. Acordamos muito cedo, mas tá bom. Tá com a lanterna? Tô. Mas não tem pilha. Vou pegar ali. Acho que não tem ninguém, não. Pra usar a lanterna, eu precisava daquele, ó, da machadinha. Não desse machado aqui. Acho que não vai dar problema, não. Pronto. Agora vamos atrás dos galões de gasolina. Vamos dar uma limpada aqui também nessas ruas aqui. Que tá lotada. E vral. Só pegar o automachado e deixar no esquema aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Eita, eu esqueci de limpar o... De guardar isso aqui, ó. Esse lado aqui. Esse banco tá cheio ainda. Cheio lá guardar. Mano, nesse jogo aqui... É muito mais fácil você morrer tentando... Pegar comida. Do que morrer... De fome. Será que lá nos Bombeiros não tem também não, hein? Vou lá na casa dos ricos ali. As garagens dos ricos lá devem ter. Tô nem aí. Se eu encostar em... É, se eu ver alguém... Respirando... Eu vou matar. Bora trabalhar meus fios. Bora, bora, bora. Meu fregues aguarda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha mais um por aqui, fica esperto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.